Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os emburcilados do demônio. Subjulga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitando o inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de erva. A vós, suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei e depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselha e coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que nós estamos unidos em mais essa oportunidade que Deus nos dá para proclamar a palavra poderosa de Deus nesse dia especial, que é o dia que nós sempre fazemos menção ao Santíssimo Sacramento presente no altar. Esse sacramento que nos conduz, né, a Eucaristia, minha alta estrada para o céu, esse é o lema da nossa missão. Então hoje é um dia que a gente celebra aquilo que Deus nos deixou de maior herança, que é a Eucaristia. E nessa data especial, dia de São Brás, né, é um santo mártir da igreja, nós vamos falar, né, mais um dia, mais um mandamento que a gente vai falar. A gente está no oitavo mandamento, aquele que diz, não dirás falso testemunho, nós que estamos vivendo na era da mentira, né, na época das fake news, na época que o certo é errado, que a mentira é verdade, é uma inversão de valores, né. A nossa irmã Viviane Guedes, que sempre está presente conosco, ela já está aqui. Glória a Deus, pela vida de todos. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite especial, uma noite do sagrado coração de Jesus. Amanhã também nós estamos na primeira sexta-feira do mês e como nós precisamos de oração. Satanás, ele é o pai da mentira. Jesus é aquele que vem para matar, para roubar e destruir. Jesus é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E nós somos daquele time, do caminho, da verdade e a vida. Nós somos de Jesus. Eu gostaria, vocês que têm o Diário de Santa Faustina, abrisse no número 138. Diário de Santa Faustina, no número 138. Diário de Santa Faustina, número 138. Vamos lá. A coragem e a força permaneceram na minha alma. Quando saí da adoração, olhei com tranquilidade para tudo aquilo que antes tanto temia. Fui logo no corredor que deparei com um grande sofrimento. A humilhação da parte de uma pessoa aceitei com submissão à vontade superior e recolhi-me profundamente no sacratíssimo coração de Jesus, dando-lhe a conhecer que estou pronta para o que me havia oferecido. O sofrimento parecia brotar debaixo da terra. Até a madre Margarida admirava-se disso. As outras deixavam passar muitas coisas, porque realmente não vale prestar atenção nisso. Mas a mim não deixam passar nada. Toda palavra analisada, todo passo observado. Uma das irmãs disse, Minha irmã que prepara-se para receber a pequena cruz que aguarda da parte da madre superior. Tenho tanta pena da irmã, e eu me alegrava-me com tudo, me alegrava-me com isso, da parte da madre superior. Tenho tanta... Eu me alegrava com tudo isso no mais fundo da minha alma. E já há muito tempo estava preparada para isso. Quando viu a minha coragem, ficou muito surpreendida. Sei agora que a alma por si só não pode muito, mas com Deus tudo pode. Eis, do que é capaz a graça de Deus. Poucos são as almas que estão sempre atentas às inspirações de Deus. E menos ainda, as que estão dispostas a segui-las fielmente. Então, nós estamos vivendo um tempo um pouco parecido com isso aqui. Porque parece que a barca, como os discípulos lá, eles estavam temendo, porque aquela tempestade toda e nada de Deus. Parecia que Deus estava morto naquele alto mar ali, a tempestade e nada de Deus. Deus estava lá, puxando o cochilo. E os discípulos apavoraram, principalmente Pedro, que já era agitado. E aonde que estava Deus naquele momento. E nós, não diferente daquele tempo, daquela barca, hoje a gente sente essa mesma coisa. Parece que o Senhor nos abandonou. Parece que está tudo perdido. Parece que nós vamos ser engolidos por esse sistema do anticristo que avançando sobre a igreja de Cristo, né? Esse sistema do anticristo que os seus tentáculos estão em tudo. Na música, na televisão, nos governos. Tudo avançando para nos destruir, né? Para nos massacrar. É como se fosse um trator que avança em nossa direção. Esse sistema total de inversão de valores, né? Você não pode comparar as mesmas verdades que existiam em 1995, por exemplo. Pode ir em 2022, mas você pode me falar. Mas, opa, mas peraí, meu consagrado. Já se passou 27 anos, né? É muito tempo, não é? Não é? Mas a verdade de Deus em 1995, ela continua sendo em 2022. Não mudou. Não teve uma atualização do Evangelho. Não teve uma edição. Então, seja a mesma verdade que existia em 1995, a mesma que existe em 2022. A diferença de 1995 para 2022, nesse exemplo que eu estou dando, é a mentira do demônio. Que ludibriou Eva, que ludibriou há tantos no decorrer da nossa história, e continua ainda iludindo. O porquê que acontecem determinadas situações, porque o demônio, né? Como nos diz a carta de São João, o mundo jaz sobre o domínio do demônio. Ou seja, esse mundo já está sobre o domínio do demônio. Quando ele fala, então tudo que a gente... Não que tudo é do demônio, gente. Mas se o mundo jaz sobre o domínio do demônio, Então, o demônio, ele tem o poder sobre as coisas desse mundo. Ele tem o poder de dar um emprego com uma pessoa melhor. Ele tem o poder de fazer as pessoas terem aquele sentimento de triunfo no mundo. Às vezes você pode se deparar, assim, tipo, né? Você é cristão, e geralmente acontece com um cristão, você está ali sofrendo, e você vê o outro irmão lá prosperando, e não que você não prospere, mas Deus, ele vai, como pai, ele não vai dar nada para perder na nossa alma. Se Deus, por exemplo, um emprego, por exemplo, hoje talvez você ganhe um salário X, mas o seu desejo era ganhar um salário YZ. Mas com o salário X você consegue sustentar. Talvez você for para um salário YZ, você vai trabalhar mais, talvez você não vai ter tempo para rezar, talvez você vai abandonar um pouco a igreja, e Deus sendo o pai, ele continua permitindo você ter um salário X, que ele está providenciando as coisas na sua vida, como diz a palavra do próprio Evangelho hoje. Ele avisou os discípulos, olha, não leva mais de duas túnicas, porque Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele sabia o que nos aguardava, o que nos aguarda, gente. Como diz São Paulo, quando ia para Roma, nos aguarda cadeias, morte, infelizmente é isso, ou felizmente, que eu acho que é felizmente, que a nossa redenção está muito próxima. Aí você começa a entender esse mundo, não que esse mundo vai significar morte, mas, meu povo, quando eu falo que o mundo já é sobre o domínio do demônio, ele já é sobre o domínio da mentira. Hoje o mundo não fala a verdade mais. A gente já vive aquele tempo do fim, que as pessoas vão ser gananciosas, mentirosas, inimigas da verdade. Então, a gente já vive esse tempo do fim. Por mais duro que seja, é o tempo que a gente está vivendo. É o tempo do fim. E o Senhor, ele não deixa de nos assistir, mesmo nesses tempos finais. Um tempo onde a maldade iria se espalhar, e a gente já vê isso. A maldade se espalhando em vários sentidos. Uma ciência que trabalha a favor da morte, muitas das vezes. Um episcopado corrompido, batendo cabeça um com o outro. Esses são os tempos que a gente vive. Um tempo que as pessoas, perderam a sensatez, perderam aquilo que o Espírito Santo de Deus nos traz, as virtudes. E está interessante, hoje eu estava até lendo o que a irmã colocou aí, os tipos de gêneros. Então, seja um absurdo, eles estão mudando a natureza de Deus. E todo mundo está pensando o quê? Jesus está dormindo na barca. Porque parece isso. Parece que Jesus está vendo tudo isso, e está tipo assim, ah, beleza. Adulterio, prostituição, a mentira se alastrando, a maldade, e o Jesus está lá, dormindo. Só que não, gente. Jesus não está dormindo. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem, que Jesus ficou muito nervoso. Eu não sei se vocês lembram, quando estavam os cambistas lá, todo mundo vendendo ali no templo, e Jesus viu aquilo ali, e ele girou o chicote para todo lado. E nós pensamos que hoje, o que está acontecendo? Jesus está dormindo. Está acontecendo um tanto de coisa misteriosa, um monte de morte. A gente vê a maldade se espalhando, e a sede dessas pessoas malvadas, em cima das crianças. O pior, que não está ficando só para a turma adulta, mas é, eles estão avançando, contra as crianças, que são inocentes. E o Evangelho nos diz, deixa vir a mim os pequeninos, e não impeçais, porque o reino do céu é semelhante a ele. Então, ou seja, será que o Senhor continua dormindo? Será que o chicote de Deus não vai estalar, como estalou para aqueles cambistas? Talvez o que eles estavam fazendo lá é muito menor do que a maldade que hoje acontece na humanidade. E por isso que nós, aqueles que estão despertando, gente, a gente ia muito em retiro desperta, tu que dormes, a gente cantava música, e o mal sabe que Jesus vai voltar. E por isso que já está tudo se formando. A cadeirinha está sendo até lustrada lá no Vaticano, com o anticristo sentado. E não tem nada que não foi revelado para nós, não é? Eu não estou falando nem das aparições de Nossa Senhora. Você pega a aparição, as atuais, de Medjugorje, a gente tem uma muito bacana, que é em Anguera, mas eu estou falando de La Salé, que Nossa Senhora, que Nossa Senhora falou que iria virar os filhos dela, que o Padre Gobi chama de filhos, que ela chamava para o Padre Gobi de filhos prejiletos, iriam virar cloacas de impurezas. Então, meu povo, o pessoal, é um mix de muita confusão. A irmã está até falando aí, a geração que coloca o nome do próprio filho de Lúcifer. Aí eles vão falar, não, mas é porque a série, e cuidado pessoal, essas séries, até você está falando de Lúcifer, eu já estava vendo a análise de uma série, que chama Friends. Essa elite que domina o mundo, eles não dominam de uma hora para a outra. Eu lembro, a primeira novela que eu vi, que ele estava querendo naturalizar essa questão de homossexualismo, de casal. O primeiro beijo que eu lembro na TV, foi acho que em 2008, se eu não estou enganado, aquele cara que falava que ia jogar pedra na cruz, talvez teve outro, mas é o que eu lembro, o que eu vi. E depois foi evoluindo. Agora, me fala uma novela da Rede Esgoto, que não tenha um casal, de homem com homem, de mulher com mulher. E isso, o que aconteceu ao longo do tempo, foi se naturalizando as famílias. Agora, você não tem nenhuma família, que não tenha um casal. Então, ou seja, a mensagem que essa elite, que governa o mundo, quer nos passar, muitas das vezes, vem através de filmes, vem através de novelas, e é o que a gente vai até trabalhar, como a gente está falando, de falsos testemunhos, mentiras e destruição, a gente está na época do fake news, e fake news na igreja, gente. Não se enganem. A gente, isso é profecia, no sonho de Dom Bosco, falava que o Vaticano vai nos ensinar mentira. E será que já não está acontecendo? Eu não estou falando mal de papa, de padre, nem isso. Nós, leigos, a gente só tem que certificar que eles falem a verdade. Gente, esse pessoal estudou mais de 10 anos, e eles que eram ali, para estar falando, olha, isso está errado, isso está errado, você não pode fazer isso. Não, não, não é bem assim. Aí, lá do Vaticano, toda hora vem uma coisinha, aí depois fala, não, eu não quis falar bem isso, lembra até um pouco, falando de seriado, lembra o Chaves, tudo é sem querer, querendo, no final, sempre quer passar alguma coisa. E nós, leigos, nós não somos ordenados, mas nós temos a missão de garantir que esse pessoal fale a verdade. Nós não estamos querendo brigar com ninguém, não. É o que Fulton Chin fala, é garantir, a missão do leigo é garantir que os sacerdotes sejam sacerdotes, que o papa seja papa, que o padre da sua paróquia, que ele seja padre, e que eu, na minha condição de leigo, casado, que eu viva o sacramento que Deus me confiou de forma honrada. Nós não estamos pedindo para o pato ser galinha, não. Nós estamos pedindo para eles exercerem o chamado que Deus, cada um tem a sua vocação, mas que exerça a sua vocação com proeza, com a realeza, nós somos filhos de rei. Como o batismo, a gente recebe a missão de rei, profeta ou sacerdote. Então, ou seja, nós temos essa realeza do sangue de Jesus em nossas veias e muitas das vezes a gente pega e entrega para demônios, joga pérola para porcos. E a gente precisa de coragem, gente. Gente frouxa vai ficar no caminho. Até essa pessoa que está aqui falando com vocês pode ficar pelo caminho, porque na hora lá, na hora H, que vai chegar a perseguição cruenta, que na hora falar assim, a Viviane é cristã? Você vai ter que falar é. Ah, o Marcos é cristão? Ah, começa a gaguejar. Porque se você falar que você vai ser cristão, você vai ser preso e morto. Não tem Coré, Coré, não, gente. É a realidade. Não tem, ah, não, mas, né, não, peraí, não é bem assim, não. Não, gente. A gente vai chegar num tempo que a gente vai ter que se esconder, porque eles vão atrás da gente. Então, assim, eu não vou poder falar do jeito que eu tô falando com vocês aqui agora. E eu vou ser a primeira carta marcada. Porque eu tô falando. Em nome de Deus, na hora que for procurar a cabeça de um, é mais fácil você pegar o líder. Você matando o líder, né, você, você, aquelas pessoas que seguem já ficam comendo, olha, matou, não, você viu? Não, é, vamos dar uma maneirada, né? Mas vai chegar um momento que mesmo a gente se disfarçando, a gente vai ter que conversar por código, gente. Isso aí já tá sendo ensinado. Eu não sei se vocês estão percebendo. Você não pode falar mais determinadas coisas, mas vai chegar um tempo que você não vai poder assumir. Agora eu tento converter as pessoas, tento trazer as pessoas pra igreja, creio que vocês tentam fazer melhor, mas vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito de fazer isso, não. O máximo que você vai conseguir é sair pra receber, talvez, uma Eucaristia com um padre amigo num lugar escondido que ele vai celebrar a missa e você vai ter que apresentar, né, crachá toda hora. Eles já estão ensaiando com outro dispositivo aí, que ainda tá encontrando um pouco de resistência. e se parar você e falar assim, ah, você é o Antônio Emanuel, ah, se você, ou, né, Antônio Emanuel perguntar, sim, sou eu, ah, você é cristão? Eu vou ter que falar que sou. Não vai ter outra alternativa, eu posso me esconder. O padre não precisa de andar de batina num tempo desse. Ele vai poder se, né, se disfarçar, mas se parar e perguntar, você é cristão? A gente não vai poder negar. A tática é essa do anticristo. O anticristo vai se sentar no trono de Deus, o falso profeta, e ele tem poder pra fazer milagres, prodígios. Ele vai fazer e vai encantar muitos. Fala assim, então é esse aí, nossa, que bacana, esse Deus que sentou aí no trono de Pedro. A gente tava esperando aquele Deus que só fica dormindo lá na barca, não veio pra salvar a gente, olha, tava cego esse agora que me deu a sua marquinha, mas agora eu enxergo, olha, esse aqui, eu andava na cadeira de roda, eu andava de cadeira de roda, agora eu estou andando, olha, eu que tinha uma deficiência mental, agora eu posso ser uma pessoa normal, o demônio vai fazer isso tudo, tenham certeza disso, e vai encantar muitos. e você acha onde que a gente vai conseguir viver nessa fidelidade religiosa nossa? É só se for igual que a turra de bair do buraco, tô brincando, mas Nossa Senhora ela vai preparar esses refúgios, né, não sei, vai ser anjo que vai levar a gente, tem muita gente planejando já ir pra roça, e tem que planejar, mas assim, vai ser sobrenatural, é o que eu sinto que não vai ser algo exato, assim, ah não, mas não vamos pra tal lugar e eu levo uma barra, não, não vai ser essa exatidão, gente. O chip já está em fase de pavimentação, então, e é tudo isso, gente, tudo isso preparado, aquilo que a gente assistia, aquele filme de Hollywood que nós achávamos barato, é tudo comandado, por exemplo, elite maçônica mundial, e hoje, é com dor no coração que eu falo, e essa elite maçônica se infiltrou dentro da igreja, e a gente tem uma maçonaria eclesiástica, aqui não é eu que estou falando, foi Nossa Senhora que falou isso pra Padre Gobi, a besta em forma de cordeiro, e é por isso que toda hora você escuta um negócio que foi sem querer querendo, na igreja, toda hora, ah não, eu não quis dizer bem isso não, infelizmente, gente, o alvo é a igreja católica, você não vê falando que está perseguindo a universal do reino de Deus, porque aqui é a igreja verdadeira, e agora eles querem que a gente comece a pregar fábula, aí é onde que a gente vai entrar no tema da pregação daqui a pouco, que está lá no livro de Timóteo, a gente vai trabalhar dois evangelhos do livro de Timóteo, dois evangelhos, não, duas cartas de Timóteo, então o que a gente pode pedir é clamar o sangue de Jesus para, como nos diz a própria palavra de Deus, para encurtar, porque se ele não encurtar esses dias serão poucos os sobreviventes, vai ser um tempo, a gente já está nas dores de parto, da grande tribulação, se o Senhor não encurtasse esses tempos, a gente não iria aguentar, porque eles falam que o reino do anticristo vai ser como se fosse sete anos, mas o Senhor vai encurtar, porque nós já não estamos dando conta do que está acontecendo, e a maldade avança, travestida de mentira, porque Satanás, ele é um anjo de luz, veja a sede que Satanás está para cima das crianças, eu nunca vi tanta criança adoecer de uma hora para a outra, mas enfim, isso é um assunto para uma outra hora, desperta, tu que dormes, presta atenção, principalmente você que tem família, eu estou construindo a minha agora, acabei de casar, mas nós vamos precisar de ser aquela mulher macabeia, aquela mulher que foi mártir junto com sete filhos, nós não vamos negar a Deus por mais um minuto de dia, gente, ah, mas você vai ter filho e tal nesses tempos, como é que é, vamos ter filho sim, não vamos aferrecer, a gente não vai matar, um dia nós vamos encontrar com esses, por mais que todo mundo morra, vem a metralhadora que mata todo mundo, mas nós vamos encontrar todo mundo no céu, agora, se eu me acovardar, entrar no sistema do anticristo, que quer determinar o que eu faço, quer eliminar o livre-arbítrio que Deus me deu, quer cercear, aí eu, por medo, medo é do demônio, viu gente, o medo está controlando o mundo há dois anos, em dois anos, me desculpe, a humanidade está com a calça ali, borrada, de medo, é medo, e Jesus, na hora que acordou naquele barco lá, o que ele falou para aqueles discípulos, porque tem desmedo, ele é o dono do barco, ele é o dono do mundo, na hora que ele quiser fazer esse chicote estalar, ele vai estalar, pior, eu, eu não, a ira de Deus está sendo despertada, de uma tal forma, gente, que eu acho que aquele tempo de Noé vai ser fichinha, por isso que a palavra de Deus na Apocalipse nos diz, novos céus e novas terras, Deus vai começar tudo do zero, é tudo do zero, e ele vai montar, e vai, a gente vai viver um tempo de paz, agora a data não adianta vocês me perguntarem, mas eu acho que 2022, 2023, o chicote vai estar lá, o chicote está ali aquecendo, ele vai começar a dar uma voltinha no templo ali, aí meu amigo, aí minha irmã, essa turma que está lacrando, que está inventando gênero não binário, essa putaria que eles começaram, me desculpa eu me elevar, mas é uma putaria que eles fizeram do mundo, eu tenho dó, como diria o padre Léo, ele falou que já tinha dó de gente feia, mas de gente burra, e hoje o pessoal não morre por outra causa, a causa que mais mata pessoas, não é infarto, está todo mundo morrendo aí, não é covid, não é AVC, a coisa que mais mata nos tempos atuais se chama falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento, é a coisa que mais mata o povo que está sendo assassinado pela sua falta de conhecimento, embarcando na narrativa que Eva embarcou, a humanidade está embarcando. Vamos rezar o texto na misericórdia, clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, o Marcos falou que seremos como Pedro na prisão, seremos obrigados a parar, mas o nosso objetivo se intensificará quando a verdade nos salvará. E vai vir anjos em nosso socorro, a nossa irmã que ia vivendo falando, atenção, mas consagre seu filho na tua gestação Nossa Senhora Jesus Cristo, nunca cria teu filho para o mundo, sim para Deus, e é exatamente isso, e não vamos ter medo de morrer não, viu gente, não faça planos a longo prazo, vamos viver aquela passagem lá de Mateus 6, a cada dia basta sua preocupação, ah, Jesus vai voltar amanhã, ah, eu não, não esquenta a cabeça com isso não gente, não esquenta a cabeça, e esquenta a cabeça sim, né, coração de Jesus ser de a nossa salvação, de ser de Deus de não aferrecer, essa deve ser a nossa preocupação, mas agora a preocupação do que vai e vir, esse próprio Mateus, vocês sabem, do que vestir, do que comer, não preocupam com essas coisas não, coração divino Jesus providenciar em todas as coisas em nossa vida, vamos lá, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, Pai nosso que cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Nessa primeira dezena do Terça da Misericórdia, eu gostaria de pedir a Deus, principalmente nesses tempos finais, nesses tempos urgentes, que Ele não nos deixe faltar a Santíssima Eucaristia, para os seus escolhidos, Senhor. Criai formas alternativas, nem que o anjo venha trazer essas Eucaristias para nós, não permita que a gente fique só nessa noite escura. Dá uma boa noite aqui para o nosso irmão Zé Patrício, seja bem-vindo. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de pedir uma coisa especial Assim como Salomão deu sabedoria Deus deu sabedoria a Salomão Eu gostaria de pedir sabedoria e conhecimento para esse povo, Senhor Que anda nas trevas Que eles despertem Que haja uma conversão Um grande despertar, Senhor Eu clamo na vida dos meus irmãos Que eles enxerguem toda a realidade Que eles despertem de fato Que eles acordem para toda a maldade Que está criando laços e amarras por todo o mundo Estamos avançando para uma ditadura a nível mundial, Senhor Tudo indica, Senhor, é sentimento Mas que parece que esse falso profeta vai aparecer Eu não vou nem pedir para não aparecer Porque eu acho que a gente não merece Depois de tudo que a gente fez Mas que o Senhor nos dê força Nos dê coragem, nos dê garra Para a gente enfrentar A esse filho da mentira O falso profeta Hoje nós estamos falando de falso testemunho Mas não tem Não tem mais que ele que dê falso testemunho Aquele que vai se passar por Cristo Na única coisa que a gente julga merecedor De pedir alguma coisa Que o Senhor Já que esses tempos já estão aí Já está acontecendo Que o Senhor abrevie Abrevie Porque tem muitas pessoas Querendo usufruir esse tempo de paz Mas o Senhor sabe de todas as coisas O Senhor sabe se eu vou estar nesse tempo de paz ou não Talvez eu possa ir antes Não sabemos Nós sabemos aquilo que fala Aquilo que fala lá no livro dos cânticos Dos cânticos Quem é essa que avança com a aurora Terrível como o exército Em ordem de batalha Vamos nos colocar Em ordem de batalha Mas com estratégia Davi Ninguém dava nada por Davi Davi era aquela coisa magrelinha E aquele filisteu Depois a gente vai fazer uma live Até sobre essa temática Mas aquele filisteu Avança Para cima de Davi Davi só tinha uma chance De derrubar aquele gigante Com estratégia E nós Nesses tempos urgentes Nós vamos Sobreviver com estratégia espiritual Nós não podemos Meus irmãos Seguir aquilo que todo mundo está falando Para a gente fazer não Se a gente não rezar A gente vai Como eu pedi no início Conhecimento Mas a gente vai perecer Por falta de conhecimento Por mais que sejamos Pessoas que vai até na igreja Mas se nós não tivermos Um tempo de oração A ação tem que ser Depois de tudo Depois de muita Muita hora Ora Eu orei Aí depois vem a ação Para a gente Não trocar os pés Pelas mãos Eterno Pai Eu vos ofereço Corpo e o sangue A alma e a divindade Do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados Do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós e do mundo inteiro do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa dezena eu gostaria de colocar a igreja e os sacerdotes. Muitos deles é como se já tivesse, me vem uma inspiração, é como se estivesse apodrecendo. Eu também coloco essas em oração. E o Senhor sabe como a sua igreja foi invadida, ela foi infiltrada por pessoas que nunca deveriam estar ocupando determinados postos. E é por essa realidade que Deus vai intervir. É uma das coisas que mais, não só por isso, outras coisas, mas por ver aquela igreja, aquele projeto tão bonito que Deus fez, agora essa igreja caminha na sua paixão. Eu entrego essa igreja, Senhor, que também tem bons pastores, não está tudo perdido, mas que eles tenham força para enfrentar, para guiar o seu povo, mesmo que sejam poucos, mas que sejam pastores fiéis. E que prepare o coração de muitos, para as notícias que virão de pessoas caindo, de força, para as pessoas não abandonarem a fé, não tomar nojo da igreja, diante de tanta coisa que irá acontecer. E, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Vamos para a palavra de Deus Tudo aquilo que o Senhor sonhou No livro de Timóteo 1, 6 1 Timóteo 1 Timóteo 6, 3 Se alguém transmite Um ensino diferente E não se atenha às palavras sanitárias De nosso Senhor Jesus Cristo E ao ensino, segundo piedade É orgulhoso, ignorante Alguém doentiamente Preocupado com questões fúteis E contendas de palavras Dá-se inveja Outrages Suspeita malévolos Discussão sem fim entre pessoas de mente corrompida Que estão privadas da verdade Considera a piedade como uma fonte de lucro Ora, a piedade dá grande lucro sim Mas, para quem se satisfaz com o que tem Com efeito, trouxemos para este mundo Como alguém também dele Não podemos levar coisa alguma Então, tendo com que nos sustentar e nos vestir Fiquemos contente Ora, os que enriquecem Caem em muitas tentações E laços Em desejos Insensatos e nocivos Que mergulham as pessoas Na ruína e perdição Na verdade A raiz de todos os malos É o amor ao dinheiro Por se ter entregue a ele Alguns se desviavam da fé E se aflige com inúmeros sofrimentos É exatamente isso que está acontecendo A gente está vivendo esse tempo Que as pessoas estão Que o evangelho tornou um grande negócio E as pessoas Em troco De ficar Em visão Elas não se importam Se para isso Elas tiverem que adaptar A palavra de Deus Assim elas vão fazer E Vou trazer dois Timóteo 4 Também Que Eu vou trabalhar muito Essa carta de São Paulo A Timóteo No capítulo 4 Versículo 3 De fato Vai chegar um tempo Em que muitos Não suportarão A sã doutrina E se cercarão De mestres Conforme seus desejos Quando sente Conselho no ouvido E desviando O ouvido da verdade Voltam para as fábulas Tu porém Vigia em tudo Suporta as provações Faz a obra de evangelizador Desempenha bem O teu ministério Então ou seja O Senhor vai nos alertar Que as pessoas Iriam se desviar Para as fábulas E a gente estava falando No início da live Quem orquestra As coisas que acontecem Nesse mundo É uma elite diabólica Maçônica Que pertence À sociedades secretas Elas que ditam O que vai acontecer no mundo E a próxima grande farsa Que está se configurando Não sei se para esse ano Ou para o próximo É a aparição De extraterrestres Extraterrestres É demônio Se um dia Você vê um prato Brilhando Deixa um borrifador De água De água Água benta E senta na testa Desses bichinhos Desaparecerem por aí E o pior Teve um pregador Não tem problema De falar o nome dele O Ironi Falou essa semana Depois ele se retratou Mais ou menos Mas ele não falou Que ele não Desafirmou Que ele tenha visto Mas segundo ele Ele viu ET Eu não duvido Que ele tenha visto ET Mesmo não O demônio Ele aparece para a gente Em várias formas Mas cabe a nós Como diz Essa própria palavra É proclamar a palavra Oportuna e inoportunamente Ele me mostra Até se protestante Falar isso Vocês gostam Me mostra Olha na Bíblia Que fala que tem ET Que ET ia aparecer Agora Será que foi por um acaso Que esse pregador Falou isso? Será que Não levantando Suspense Será que ele está Ganhando dinheiro Para isso? Não Vamos falar No rasgado Será que não tem Outras pessoas Dentro da igreja Ganhando Para falar Determinadas coisas? Porque a palavra De Deus Ela é muito clara Gente Aqui 1 Timóteo 6 Aqui não é eu Que estou falando Não Eu estou Me baseando Aqui naquilo Que Deus mandou fazer Me basear No seu ministério Na sua palavra Agora Se vocês não gostou Se vocês é amigo De A, B, C ou D Aí já não é um problema Meu gente Eu tenho que Prestar conta Para Deus Gostaria de agradar Vocês também Mas nem tudo Que eu vou falar Aqui vai agradar Na verdade A raiz de todos Os males É o amor Ao dinheiro Por se ter entregue A ele Alguns se desviaram Da fé E se aflingem Com inúmeros Sofrimentos Agora você pensa Esses pregadores Esses Muitos deles Eu não vou falar Que eles deixaram De ser importantes Mas quantas decepções A gente está tendo Com o padre Com o bispo Com o pregador Nesse tempo A gente também Não é perfeito Esse vaso aqui É de vidro Quebra Muitos de vocês Podem também Depositar a confiança De vocês em mim E se decepcionar Mas é aí que eu trago A palavra de Deus Novamente Como eu disse Que a gente vai trabalhar Muito o livro De Timóteo 2 Timóteo 3 O tempo O tempo do fim Acho que aqui é a narração De tudo que vai acontecer No tempo do fim Que é o que já está acontecendo Fica sabendo Que nos últimos dias Sobreviverão Momentos difíceis As pessoas serão egoístas Avarentas Presunçosas Soberbas Difamadoras Rebelde a seus pais Ingratas Ímpias Sem coração Implacáveis Caluniadoras Incontinentes Desumanas Inimigas do bem Traidoras Insolentes Presunçosas Mais amigas dos prazeres Do que de Deus Tendo a aparência Da piedade Mas negando A sua eficácia Foge também Dessa gente Isso aqui serve Para muitos pregadores Olha Tendo a aparência Da piedade Mas negando A sua eficácia Foge também Dessa gente Quantas pessoas Com a carinha de anjo Bão Na hora que você olha Parece aquela pessoa Maravilhosa Mas na hora que você vai É um O bichinho A bichinha É uma cascavel Deles fazem parte Os que entram Pelas casas E levam cativas Mulherinhas Cheias de pecado E movidas Por várias paixões Sempre aprendendo Sem nunca Chegar ao conhecimento Da verdade Aqui é interessante Porque quantas pessoas Que frequentaram O grupo de oração Participaram de missa Aprendeu Aprendeu Mas no final Está indo Para o time Do anticristo Às vezes Muitos deles Por uma obediência Cega Gente A gente tem Que obedecer Mas se vocês Me mandar amanhã Comer um prato De cocô Eu não vou Obedecer Vocês não Porque antes de obedecer Eu tenho discernimento É sabedoria Eu não posso comer Um prato De cocô Porque a A Kalina É a minha Mestra É a minha Meretíssima E aí por obediência Eu vou comer Um prato De cocô Porque ela Ela me ordenou Mas que porcaria De obediência Cega que é essa Uma obediência Que está levando Um tanto de gente Para o buraco E o pior Gente Que é Nos outros Todos os níveis Eu não estou chamando A gente ser protestante Não Mas questionar Aquilo Por exemplo Se amanhã um padre Virar para mim E falar assim Olha você pode Namorar uma mulher Que já foi casada Mas ela não separou Na igreja Aí eu falo Ô seu padre Por mais que você Tenha uma autoridade Você quer me dar Uma autorização Você não é Jesus Você não morreu na cruz Apesar de você Exercer O seu sacerdócio Representa Jesus Cristo Aqui o corpo Mas eu não posso Porque aqui na Bíblia Fala que eu não posso Adulterar Então o que você falou Infelizmente Eu vou te desobedecer Eu não posso te obedecer Tem uma carta aí Do Papa Francisco Do Amor Laetice Que fala Que casal de segunda união Pode comungar Se o padre quiser Permitir Não pode gente Não pode Vocês vão estar comungando A sua própria condenação Mas quem falou Foi o Papa O Papa também é humano Ele erra E para aquilo que Ele errar Tem a Bíblia Para que Para nos resguardar Por isso A gente não pode Numa obediência Cega A gente tem que questionar Algumas coisas Que estão sendo faladas Aí Isso vai contra a vida Vai contra a concepção Esses remédios Que eles estão oferecendo Muitas das vezes O que tem nesses negócios Tem vida humana Tem feto lá Vocês já pararam Para questionar Ah não Mas fulano de tal Tal Não Pera aí A Bíblia fala Que quinto mandamento A gente falou Isso no outro dia Não matarás E aí Eu não estou nem aí Para que fulano de tal Falou não O problema é de fulano de tal Fulano de tal Pode ser bispo Pode ser o que ele quiser Mas isso aqui Quem deixou Foi Deus Nem Jesus Passou por cima Da ordem Do Antigo Testamento Ele era Deus Mas ele mesmo Sendo Deus Ele não quis Reinventar a roda Igual muita gente Está falando Que vai chutar O pau da barraca Nesse cílio Em 2023 Está querendo reinventar A roda Ordenar padre Ordenar Para o homem casado Perdão Ordenar mulher Gente Não brinca Com coisa séria Não O chicotinho Vai comer O chicotinho Do templo Vai voltar É mero engano Aqueles que estão Achando que Jesus Está dormindo Ele vai chegar Pior Que na época De Noé O nível De brincadeira Malandragem Putaria Que essa humanidade Tomou É uma coisa Que não tem cabimento Então Vai vir em forma De fogo Não vai vir em forma De água Isso aí A gente já sabe Ou a surpresa De Deus Também Eu não sei Mas que ele Vai vir Vai E ele avisou Gente Não vem falar Que Jesus Não avisou Não Que ele avisou Tanta gente Tanto tempo A gente pregando Falando dos finais Dos tempos Que era para ficar Do lado da verdade Todo mundo Isso não vai acontecer Não Depois eu me converto Deixa eu seguir O que fulano de tal Está falando E as pessoas Olha Cada vez mais afundando Na ignorância Cada vez mais afundando Não acreditando Que determinadas coisas Iriam acontecer Eis que as coisas Já estão acontecendo Se você usa óculos Não está enxergando Faz uma limpeza Aqui Vou limpar com a minha blusa Se não estiver enxergando Acorda Acorda Para a realidade Não vai ter muito tempo O tempo está passando rápido Nós estamos em fevereiro Daqui a pouco nós estamos em novembro Aí já é dezembro Nesse 2022 para 2023 Os inimigos Os filhos da trevas Eles avançaram Como nunca avançou Com uma maldade Que nunca já se viu E eles sabem Que o tempo deles Já foi avisado Na carta de São João Sabe que o tempo é curto Então vai fazer O que tem para fazer É igual Quando uma pessoa Entra para roubar um lugar Ela entra rápido Ela rouba E vai embora Satanás sabe disso Que tem pouco tempo Para roubar O que ele tiver para roubar E algumas coisas Vão ficar para trás E que nós sejamos Esse que fica para trás Porque imagine A gente indo Na malinha de Satanás Gostaria trazer Uma mensagem De Nossa Senhora De Anhanguera Essa é fresca Ela é de hoje De hoje Estão sendo privilegiados Saiu do forno agora 3 do 2 de 2022 Mensagem De Nossa Senhora Rainha da Paz De número 5239 Queridos filhos Acolhei a verdade Do meu Jesus Escolhei sempre A porta estreita A porta para a eternidade Só será aberta Com a chave da verdade A porta da eternidade A porta da eternidade Será aberta Com a chave da verdade Rejeitai aquilo Que é falso Pois somente assim Podereis Poderis encontrar A salvação Aconteça o que acontecer Não afasteis Dos ensinamentos Do verdadeiro Magistério Da igreja Do meu Jesus Buscai os tesouros Do céu Tudo nessa vida Passa Mas a graça de Deus Em vós Será eterna Cuidai da vossa Vida espiritual As coisas do mundo Não são para nós Dai-me vossas mãos E eu conduzirei A meu filho Jesus Eu sou a vossa Mãe dolorosa E sofro Por aquilo Que vem para vós Rezai Somente Pela força Rezai Somente pela força Da oração Poderis Alcançar a vitória Esta é a mensagem Que hoje Transmitem em nome Da Santíssima Trindade Obrigado por ter Me permitido Reunir-vos aqui Por mais uma vez Eu vos abençoo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Olha para vocês verem Como essa mensagem É forte Ela falando da verdade Buscai a verdadeira igreja Gente Nós temos duas igrejas A gente não atinou E eu também Demorei a entender Mas nós temos A falsa igreja A verdadeira igreja Operando simultaneamente Não pensa que todo mundo Está no mesmo barco Não está não Não está Não está Não existe Pizza Café Grátis Existe só uma outra coisa Que eles estão dando grátis É Desconfiar Pelo amor de Deus Quando a esmola é muito A gente já sabe É para desconfiar Né Mas enfim Não entreis pela porta larga Que está sendo oferecida E que vai ser oferecida Cada dia mais Não se iludam com riquezas Passageiras Esse mundo Não é para nós É o que Nossa Senhora falou E Nossa Senhora falou Lá no livro de Timóteo Para a gente saber Conviver Né O que ela Achei bem Bem forte Esse Timóteo 1.6.3 Bem providência De Deus Hoje a live até travou O negócio está tão Está tão pesado aqui Que ela deve estar travada Então Tendo com que nos sustentar E nos vestir Fiquemos contentes Ora Os que querem enriquecer Caem em muitas tentações E laços Em desejos Incessados e nocivos Que mergulham as pessoas Na ruína e perdição Então Ou seja Nossa Senhora Está mandando a gente Saber viver com pouco Gente Porque As pessoas Que quiserem Manter um padrão De vida elevado Elas vão Se dobrar Diante do anticristo Porque tudo Que você vai precisar Você vai ter que ter Uma coisinha E no final Você já não vai ser humano mais Gente Não se engane Então Santo Antônio Esse santo aqui Que pregava Chegava a dois mil quilômetros De distância A voz dele Tanto que É só a língua dele Que ficou intacta Ele falava Que o dinheiro É o pasto do demônio E quantas pessoas Irão pastar Nesse Nesse dinheiro Não pode Server a Deus É o dinheiro O evangelho Vai nos dizer Então O laço De satanás Ele está muito Bem armado E um dos grandes Laços Se estabelece Através do dinheiro As pessoas Que se entregam O dinheiro Caem em muitas tentações Foi o que São Paulo Falou a Timóteo Então Ou seja Saber viver Com pouco Com a providência Por isso que Nossa Senhora Convida muitos Participar de comunidades Nesses tempos finais Porque nós vamos ter que viver Da providência Gente Nós não vamos ter lugar Nós não vamos ter entrada Em lugar nenhum Quem falar que é de Cristo Porque lá no trono de Pedro Vai sentar o falso profeta Está tudo sendo Apresentado para isso E na hora que ele sentar lá Eles vão vir com um papo De religião universal Que Igual eles já estão ouvindo Que essa conversa fiada De alienígena É uma religião Que vai ser baseada Na ciência E na natureza Nunca se falou Tanto em ciência Em ecologia Com o mundo Enfim Eles sabem O que realmente está acontecendo O mundo não está acabando O mundo vai ser renovado O Espírito Santo Vai renovar A face da terra Essa conversa Tua boi dormir Né Que Que vai vir Alienígena Alienígena É Capetar Eu vou repetir Capetar Não Vem com essa conversa fiada Que esses Filhos de Satanás Que vai ser personificado Sei lá Através de holograma Mas esse grande engano Que está se apresentando Que eles vão vir Para não salvar Não Se vir Para o meu lado A água benta Vai comer Para o lado dele Que eu não converso A gente não tem que ser Igual Eva Que ficou conversando Agora Satanás Vai salvar A gente Pelo amor de Deus A Karina Está dizendo aqui Falei isso hoje Para umas mulheres Na igreja Não podemos Acolher novidades Um evangelho Diferente Coisa diferente Que nos vimos Na igreja de sempre E eu convido A vocês A verem O exorcismo De Judas E É até Uma surpresa Ele falando lá Que Deus Ele não agrada Desse tanto de novidade Que entrou Principalmente Essa missa nova Não que Tudo que do conselho Foi ruim Eu acredito que não Teve coisas positivas Mas Ali a fumaça De Satanás Entrou na igreja Hoje eu compreendo Perfeitamente O que aquele papa Lá que estava Sob muita pressão Né Acho que o Paulo VI Né Papa Paulo VI Que trouxe coisas Importantes Para a igreja Mas Ali Quem mandava Já não era Papa Quem mandava Era A cúpula maçônica Né Aquela Maçonaria Eclesiástica Que comanda O Vaticano Hoje E Né Eles Tanto Cavucaram Que conseguiram Então assim O que nos aguarda Na igreja Não é coisas positivas O Vaticano Hoje é uma nação Comunista Infelizmente Eu não estou falando Mal de papa De nada Gente Eu só estou falando A realidade Eu podia estar pregando Uma coisa diferente Não, não Mas não é bem assim Não, não 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 tem como Passar pano Gente Eu não sei se eu vou ter Mais uma live Para falar isso com vocês Então aqui A gente está pregando Para falar a verdade Nós não sabemos Se vai ter mais uma oportunidade Se a gente vai ser censurado Se vai ter Uma ditadura Que vai proibir Todo mundo Que fala de Cristo Esse evangelho Com leite condensado Banana caramelada Ele não existe Gente Aquele negócio Que a gente achava Que ia poder conviver Entre joio e triga A vida inteira Essa coisa que a gente Nunca entendeu A gente rezando É catando de coisa Agora é contra-ataque É mal contra o bem E o time do bem É muitas poucas pessoas Porque o que vai de gente Ir pro outro lado Por causa de dinheiro Por causa de benefícios É a falsa piedade Que Timóteo vai falar aqui E muitos vão Pro time do anticristo Gente O evangelho Virou um grande negócio Outro dia Uma moça Me ligou Pra me pregar Eu falei Olha Você me manda Outra coisa Eu vou precisar É só da gasolina Eu fiz o cálculo Certinho De quando eu ia precisar Agora eu não cobro Pra pregar Por isso que O Senhor Falou com os seus discípulos Olha Leva só duas túnicas Não precisa mais Que isso O problema Que hoje Eles querem túnicas Várias túnicas Várias túnicas Virou profissão Eu já escutei De pregador Olha Vocês vão fechar Minha comunidade Mas vai Se fechar Sua comunidade Se você estiver Falando a verdade Louvado seja De Deus Mas agora Você vai fazer o que Você vai fazer o que você sabe Que é errado Só pra respirar Mais um tempo Só pra ganhar fôlego Você vai entrar No sistema de chantagem Do anticristo Não vai parar Gente Mas como é que vai ser Esse sistema de chantagem Eter Vai vir vários enganos Gente E só tem uma maneira De ser sóbrio Fechando no quarto E rezando Porque até se você for Na igreja Você pode Dependendo Você vai escutar Um evangelho Na pregação Que Deus amou Que nada está acontecendo Que nós temos Que salvar A natureza Eu fui no No santuário Aqui perto Aqui na Serra da Piedade Eles estão cobrando 20 reais Pra ver Nossa Senhora Como assim? Aí eles falaram Que era pra preservar A natureza Eles estão preservando As almas Que deveria ser A maior preocupação Deles Preocupação É quando Não que a gente Não tenha o que preocupar Mas de que adianta Salvar um girassol E perder a vida Do irmão? É essa raça De gente Que está na frente É uma raça De gente Recalcitrante É o que fala lá E Ezequiel 3 São pessoas Que não E a gente tem Virado chacota Nas famílias nossas Quando a gente Tenta pregar a palavra Quando a gente Tenta alertar Que muitas das vezes A gente tem que virar De chacota Chacota Mas aquilo Que é loucura Para o mundo É sabedoria Para o Deus E se a gente Está incomodando Está virando chacota A gente está sendo humilhado Com certeza Está acontecendo o contrário Lá no céu E nós queremos Te pedir Essa noite Senhor Em cima Dessa palavra Em todo esse Direcionamento Dessa noite Em cima De toda De toda essa exortação Não levantará Falsos testemunhos Que nos fala Lá no livro Do Êxodo Não dirás Falsa testemunho Contra o teu próximo Deuteronômio Diz a mesma coisa Não dirás Falsos testemunhos Contra o teu próximo A falsa testemunha Perecerá Porém O homem que dá Os ouvidos Falará sempre E nós vivemos Nessa época Da mentira Encardida De Satanás Na época Das fake news Em que não dá Para saber Se é verdade Ou mentira Satanás Aquele Que na Bíblia É referido Apenas uma vez Como pai Pai da mentira E nesse tempo Ele tem Espalhado A sua mentira E nunca Encontrou Tantos adeptos O mundo Vive sobre Uma mentira A mentira Do pecado A mentira De um prazer Desregrado A mentira De muitos Padres De muitos Bispos Que estão À frente Da igreja A mentira De muitos Políticos A mentira De muitos Leigos Que pregar Virou um Grande negócio A mentira De muitos Que tem usado A Deus Nesses tempos Que não Tem vocações Que não Era para ser Sacerdotes Mas estão lá Infiltrados Patrocinados Mas essa igreja É tua Senhor Céus e terras Passarão Mas tua palavra Não passará As portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela E nós estamos Aqui hoje Senhor Te pedindo Em teu nome Pelo poder Do seu sangue Redentor Que haja Que haja Uma transfusão Em nossas veias Tirando Todo esse Sangue Podre Muitos Eles Com substâncias Tóxicas Injetadas Pelos Homens De drogas De drogas Esse sangue Que circula Muitas das vezes A mentira Mas nós queremos Aquilo que Santa Faustina Vai nos dizer Que ela sentia Que o sangue De Jesus Corria Nas veias Dela E que ela andava Com a fronte Altivamente Erguida Porque É uma fronte Que confia Na providência Do coração De Jesus Coração De Jesus Providenciai Providenciai A verdade Sobre essa humanidade Custe o que custar Nós estamos Preparados Para enfrentar O que tiver Que enfrentar Para estabelecimento Do teu reino Senhor Que é um reino De verdade É um reino Que vai nos trazer O caminho E a verdadeira vida A verdadeira paz Não a paz Que esse mundo De hoje Essa falsa paz Que é uma euforia Que é traduzida Por bebidas Remédios Tantas coisas Senhor Mas nós te pedimos Hoje Senhor Pelo poder Mar Mar Que tremula Contra essa barca Que vai Fazer a perecida Nós te louvamos Te agradecemos Senhor Jesus O salão O salão O salão Xandaraba-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara... A inspiração que o Senhor dá é o que está lá no livro de Apocalipse e nos diz a seguinte palavra, para a gente ser fiel até a morte. E o Senhor acrescenta, não tem nenhum pedido que é direcionado à sua Santa Mãe que Ele não leve em conta, que Ele não leve em conta aquilo que ela leva ao conhecimento dEle. Ou seja, todos os pedidos que nós utilizamos Nossa Senhora como nossa intermediária, como a nossa medianeira, que chega a Deus e que Ele não analise. Então, o Senhor pede hoje que você coloque essa causa urgente, coloque um primo meu que conseguiu uma vaga no CTI hoje, mais uma dessas vítimas de infarto, que ninguém está conseguindo explicar direito o que está acontecendo, mas está acontecendo. Fora outras coisas que estão acontecendo, que ninguém consegue explicar. Mas nós te entregamos todas essas realidades, Mãe, para que a Senhora possa levar ao vosso Filho Jesus, ao nosso Pai, todas as coisas, como nos diz lá no Evangelho de São João, capítulo 15, pois sem mim nada podeis fazer. Nós somos esse ramo que está preso a essa videira e não podemos desgarrar, senão o nosso fim vai ser muito triste. E vai faltar espaço no inferno para tanta gente que quis a porta larga. E o Senhor hoje, Ele nos clama a ser fiel até a morte, para entrar pela porta estreita. Vai doer, meu povo, não tenho dúvidas. Como Santa Faustina ficou sabendo lá que ia receber a coruzinha dela, mas ela via aquilo como muita alegria. E nós vemos a morte hoje como muita tristeza. Nós temos que ter tristeza sim se a gente morrer fora da graça de Deus. Essa é a maior desgraça. Eu não gosto nem de falar esse nome, mas é a maior tristeza. Mas quando nós morremos na graça, vivendo uma vida correta e honesta, nós não temos que temer a morte. Por mais que nós gostamos muito desse mundo, mas vai chegar a minha e a sua hora. E nós não podemos desistir. Temos que estar preocupados sim de estar em dia com Deus. A gente tem que estar em dia com Deus. Essa é a nossa maior preocupação. Às vezes a gente fica em dia com nossas contas, em dia com as nossas organizações domésticas, mas nós estamos em dia com Deus, com a confissão feita. Temos ir na missa, pelo menos aos domingos. Isso é estar em dia com Deus. Porque na hora que Ele nos chamar, a gente vai estar pronto. E vai falar, se Deus quiser, vinde benditos de meu Pai. Não vai falar, vinde malditos de meu Pai. E depois não adianta aquelas rodinhas na beira de caixão. Se você viver uma vida errada, e um fala, não, se Ele era tão bom, está no céu. Às vezes aquelas pessoas nem sabem. A vida errada, a água benta de sacerdote, não vai salvar ninguém que teve uma vida incorreta. Então, apresse em fazer o bem hoje, para ser recompensado daqui a pouco, e não vai demorar. Como diz aquela música do Monsenhor Jonas, Mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo. A santidade em minha vida aprece o Senhor, que Ele logo virá. Então, que essa santidade em nossa vida aprece. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para me converter. Quando eu ficar mais velho, os tempos se abreviaram, se abreviaram, gente. Não sabemos se vai durar mais um, dois ou três anos. Sabemos que nós temos que estar em dia com Deus. E a hora é agora. Não tem prorrogação. A hora é agora. Amém? Obrigado a todos que acompanharam, que entrou na primeira live, que caiu. Caralina falou eu em algum momento aqui, mas eu devia estar de olho fechado, eu não entendi, se a gente vai explicar depois. Mas foi bênção, viu, gente? Foi inspiração de Deus. A outra live eu vou resgatar. Tem uma forma aqui de tentar resgatar essas lives aqui no Instagram. Mas é sempre um prazer. E aproveitar quando a gente pode falar, né? Vamos proclamar a palavra oportuna e inoportunamente. E já estamos no inoportunamente. Não é à toa que essas lives travam. Outro dia eu estava fazendo uma live, eu falei duas palavrinhas mágicas. Eu fui em China, a live caiu. O que eu falei mais? Comunismo. Falei duas palavras-chave. Aí caiu. Era no Google Meet. Eu estava falando pra uma paróquia, eu falei essas duas palavras. China caiu. Aí depois eu falei comunismo caiu também. Mas não tem problema. Eu vou insistir. Eu não desisto. Né? Mas é uma graça agradecer a Caralina, que é uma irmã de caminhada, pessoa que eu gosto muito. Todos aqueles. A Cláudia, a Gislânia. Gislaine, né? Gisele, o Marcos, o companheiraço que sempre está conosco, a Kátia, a Normila, a Cidinha. Todos aqueles, gente. Vamos abrir os olhos, viu, gente? Ó. Se precisar de limpar o óculos aí, limpa. Mas não vamos cair nesse enredo aí, não, gente. Não é possível. Já tem dois anos que isso tudo está acontecendo. Né? Não vou entrar nem no mérito do patógeno, mas não está acontecendo nada de estranho. Ou está tudo legal. Eu quero morar nesse mundo aí, né? Se estiver tudo legal, é o fantástico mundo de Bob. E esse versículo aqui é para o pessoal aí, do sistema do anticristo. Provérbio 19, 9. A falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentiras perecerá. Esse bando de mentiroso, filho do capiroto, que está até prometendo que as pessoas não vão morrer mais. Eles viraram Deus aí, né? Nos fins dos tempos. Eles estão com o negócio na mão. Eles sabem que o negócio vai pegar para o lado deles. Aí eles vão inventar, porque estão com o satanás, vão inventar todo tipo de mentira, né? Mas a falsa testemunha não ficará impune. E o que respira mentiras não escapará. É promessa de Deus. Está na palavra de Deus, lá em Provérbios 19, 5 também. Ou seja, eles não passarão impune. A palavra de Deus, ela não faz curva, gente. Rezar uma ave maria, agradecer todas as pessoas que ficaram até agora. E é sempre uma alegria, estar ensinando junto com o nosso Beato Carlacutz, esse caminho para o céu, que é a Eucaristia. E a palavra de Deus hoje se fez presente mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos, sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e viva o Beato Carlacutz. Até a próxima, hein, viu, gente? Um abraço.